Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a reunião presencial da audiência pública número 22 de 2019. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem satisfação de recebê-los para participarem desta reunião presencial, que tem como objetivo obter subsídios para o aprimoramento da metodologia de definição dos limites máximo e mínimo do preço de liquidação de diferenças, PLD. Convido a todos, para imposição de respeito, ouvirmos o hino do Nacional Brasileiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A mesa diretora desta reunião presencial é composta pelos seguintes membros. Por mim, Elisa Bastos Silva, diretora da ANEL e presidente desta audiência. Por Júlio César Rezende Ferraz, superintendente de Regulação dos Serviços de Geração. Igor Walter, assessor da Diretoria, Cristiano Vieira da Silva, superintendente de Regulação dos Serviços de Geração. Fernanda Pereira de Geração e Fernanda Pereira de Paula, analista administrativa da Superintendência de Mediação Administrativa, ouvidoria setorial e participação pública e secretária desta audiência. Registro a importância para a ANEL da realização desta audiência pública, pois é um instrumento de apoio ao processo decisório da agência, de ampla consulta à sociedade, que precede a expedição de seus regulamentos. Esta reunião presencial obedecerá aos seguintes procedimentos. A apresentação técnica realizada pelos servidores Fernando Colli Munhoz, especialista em Regulação da Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado, e Bruno Goulart, especialista em Regulação da Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração, em torno de aproximadamente 20 minutos. Manifestações de expositores inscritos, limitadas a 5 minutos cada intervenção. Terminadas as manifestações dos expositores inscritos, se houver tempo, será permitido o retorno de expositores para a complementação de suas manifestações, ou a participação de não inscritos previamente. O encerramento da reunião está previsto para as 12 horas. Então, convido os servidores Fernando Colli e Bruno Goulart para exposição técnica sobre a matéria submetida ao... ... ... ... ... ... ... ... ... Bom dia a todos. A motivação para a gente revisar, revisitar os valores mínimos e máximos do preço de liquidação da diferença, é a programação da precificação semanal, da precificação diária em patamares horários, a partir do ano que vem. Então, por conta disso, ainda no ano passado, a ANEL colocou na sua agenda regulatória o reestudo desses valores e esses procedimentos que estamos fazendo agora, por meio dessa audiência pública. Atualmente, o preço do mercado de curto prazo, ele é calculado em três patamares de carga, toda sexta-feira, válido para a semana seguinte. E a proposta para o ano que vem é que ele seja calculado diariamente de forma horária, então 24 preços para cada dia. Isso tende a trazer maior precisão na precificação da energia elétrica produzida. E por conta disso, a ANEL acha por bem revisitar os limites hoje fixados, tanto para mínimo quanto para máximo. Qual é a regra atual? A regra atual, vamos começar a falar sobre o mínimo, a regra atual do preço mínimo é o maior valor entre o custo marginal de Itaipu, atualmente calculado em R$ 35,97, e a RAG, a Receita Anual de Geração, extraída a remuneração de investimentos e a crescida da Cefurga. Então, esses valores hoje, calculado por ano de 2019, é de R$ 35,97 para custo marginal de Itaipu, e R$ 42,35 para a RAG. O que a ANEL propõe? Primeiro, nós vamos mostrar, teoricamente, o preço de liquidação mínimo, o preço spot mínimo, poderia ser até negativo, como é em vários mercados do mundo. Nessa ocasião, geradores pagam para produzir energia elétrica em determinados períodos, para poder ter receita em outros períodos. Então, normalmente, eles pagam em carga baixa, carga mínima, para poder ter receita quando a carga é mais alta, e eles conseguem tirar receitas maiores. Para esses geradores, é mais barato ficar produzindo e pagando por produzir, do que desligar e ligar. Ou, às vezes, até do ponto de vista de engenharia, é impossível desligar como termoelétrico, essa ciclo combinado. Bom, mas no Brasil a gente utiliza um despacho pelo custo, e nos modelos computacionais, despacho pelo custo, não há preços negativos. Então, em teoria, o preço mínimo que a gente deveria adotar, o mínimo seria zero, e não poderíamos colocar preço negativo. Ocorre que, apesar de diminuir a participação hídrica no nosso mix de geração, ela é essencial ainda para fechamento de carga. Em outras palavras, não é possível atender todo o consumo do Brasil sem a geração hidráulica. E os custos da geração hidráulica não são representados nos modelos computacionais. Se assim fosse, os custos da geração hidráulica no modelo computacional seriam R$ 12,41, que é a soma da compensação financeira pelos usos de recursos hídricos, calculado todo ano pela ANEL, fixado em lei que todo gerador hidrelétrico tem que pagar para cada megawatt-hora incremental produzido, e o OEM incremental calculado e regulado pela ANEL, reconhecido para todas as usinas, de R$ 6,99. Caso esses custos estivessem representados nos modelos computacionais, o custo marginal em situação de abundância de energia seria sempre R$ 12,41, e não zero, como é hoje. Não estando, e que, para que, um gerador hidrelétrico não produza energia elétrica a um custo menor do que seu próprio custo de produção, ou seja, se o custo PLD fosse mínimo, fosse zero, situação de abundância, então o PLD resultante seria zero, e o custo de produção das hidrelétricas é 12, não faz sentido ele produzir a 12 e receber a zero. Então o mínimo que a ANEL poderia adotar seria R$ 12,41. Ocorre que existe uma outra hidrelétrica que, por força de lei, o tratado de Itaipu, a hidrelétrica, no caso, é Itaipu, ela possui um custo marginal maior ainda, de R$ 35,97. A gente denomina esse custo de TEL Itaipu. Esse custo, se a gente for separar em parcelas, ele é formado R$ 19,99 por royalties, R$ 14,44 por sessão, a energia de Itaipu, metade é do Brasil, metade é do Paraguai, o Paraguai não tem demanda para usar toda a energia, então a energia que o Paraguai não usa, o Brasil compra dele, e essa sessão é quanto o Brasil paga por essa energia não utilizada pelo Paraguai, utilizada aqui no Brasil. E R$ 1,54 para a administração, pago a ANDI, no Paraguai, e no caso do Brasil, quem administra isso é a Eletrobras. O consumo do Brasil também não fecha sem a produção em Itaipu. E por a mesma lógica que um gerador, os outros hidrelétricos não podem produzir e ser remunerado a um custo menor do que a sua produção no mercado de curto prazo, Itaipu também não pode. Então, dessa maneira, a ANEL entende que o preço mínimo no mercado de curto prazo deve ser o maior valor entre o custo incremental de Itaipu e o custo incremental de outras hidrelétricas. Hoje o custo incremental de Itaipu é bem maior, R$ 35,97 contra R$ 12,41, mas como os custos de Itaipu são vinculados a dólares, pode ocorrer alguma hipótese no futuro dos custos das outras hidrelétricas passarem a ser maiores. E aí, pela mesma lógica, elas não podem ser remuneradas pela produção, um custo menor do que a própria produção dela, esse passaria a ser o valor. Então, a proposta da ANEL nessa audiência pública é que o PLD mínimo seja o maior valor entre o custo marginal de Itaipu e o custo marginal das outras fontes. A gente chama de TEL Itaipu e TEL. E por que não usar a RAG como é hoje? A RAG é um custo fixo, ela é formada pela parcela chamada GAG, que serve para remunerar os custos fixos das hidrelétricas que aceitaram a renovação da concessão, que foram relicitadas quando terminaram a concessão, mas a soma de encargos setoriais que também são custos fixos, como encargos de uso, entre outros. Custo fixo é coberto por tarifa, modelos computacionais não têm e não devem ter custos fixos, só têm custos variáveis de produção. Então, portanto, a gente entende que a RAG não é um bom parâmetro para utilizar como comparação para o limite mínimo. Dessa maneira, só rememorando, a nossa proposta do PLD mínimo é o maior valor entre o custo incremental de Itaipu e o das outras hidrelétricas. Passa, então, a analisar o limite máximo do PLD. Essa figura mostra um despacho do INS e a formação de preço por conta desse despacho, numa situação comum. Então, primeiro, o INS despacha as usinas de custos marginais menores, notadamente as renováveis, que têm custo marginal zero próximo disso, hidráulica, eólica, solar, biomassa, e depois começa a utilizar as fontes de custos marginais maiores, em ordem crescente de preço. Primeiro, aquelas que têm custos marginais menores, e depois subindo até que a demanda seja atendida. No caso, aí, a demanda de Q1, atendida por P1. Em situações de escassez, e o benefício dos geradores é essa área rachurada. Em situações de escassez, por exemplo, situações hidrológicas mais complicadas, eu tenho o INS despacha menos hidráulica para guardar nos reservatórios, porque esse é o resultado da minimização do custo total de operação, custo presente mais futuro. Então, para que o custo seja minimizado, ele precisa guardar certa quantidade de água nos reservatórios, despacha menos hidrelétricas, e aí, para atendimento da mesma demanda, no caso da curva vermelha, eu tenho que utilizar mais usinas de custos marginais maiores. Bom, aí eu vou ter uma diferença entre uma situação comum e uma situação de escassez. Essa diferença, no caso aqui, se for água, ela vai ser precificada. Se tiver um contrato de longo prazo, quem é exposto a essa diferença, vai estar exposto, no caso de água, por exemplo, ao risco hidrológico, e vai ter que pagar o preço de mercado, no caso aqui, P2. Se for uma usina já repactuada, isso daí vai para a tarifa dos consumidores, que os consumidores vão ficar expostos a esse preço, que se durar muito tempo, esse preço vai ter grandes repercussões na tarifa. Se for um gerador hidrelétrico que não repactuou, o risco é do próprio gerador, ele também estará exposto a esse preço P2, que se for preço por muito tempo, ele também poderá sofrer algumas consequências econômicas financeiras gravosas. Um outro exemplo é no caso de uma termoelétrica, com um contrato bilateral, que logo quando o preço P2 se elevou bastante, um contrato bilateral pode ser no CCR, por exemplo, e logo quando esse P2 se elevou bastante, ela estava em um período de manutenção. Se fosse uma manutenção longa, essa UTE precisa comprar no mercado de curto prazo energia, e essa energia, tirando um preço muito elevado, ela também pode ter sérios problemas financeiros e econômicos. Então, qual que é o desafio do regulador? O desafio do regulador é estabelecer um preço teto, que remunere adequadamente a geração dos projetos, de geração que nós temos no nosso parque, mas também que não expunha o mercado a uma situação econômica financeira que leve todo o setor a um problema muito sério. A regra atual do limite máximo do PLD é fixada à termoelétrica gás natural, com CVU mais elevado e com CCAR. E o valor resultante dessa regra atual, por ano de 2019, é R$ 513,89 por megawatt-hora, e para 2020, como a gente reteu o valor dessa termoelétrica atualizada, que é a termoelétrica Mário Largo, o valor seria de R$ 588,89 por megawatt-hora. O que a NEL está propondo é a adoção de dois PLDs máximos. Nós temos duas propostas e as duas adotam dois PLDs máximos. O primeiro, para poder refletir a nova precificação horária a partir de 2020. E o segundo, para proteger o mercado em caso de uma situação de PLDs elevados durante um longo período. Tendo esse conceito, nós estabelecemos duas propostas. A primeira inicia o ano civil com PLD máximo horário, então o PLD vigente é R$ 1.669,93, e vai ter um mecanismo de gatilho por acionamento no PLD máximo estrutural, de R$ 540,68 ao longo do ano. E a outra proposta, inicia-se um PLD estrutural de R$ 540,68, e ele vai coexistir diariamente com o PLD horário de R$ 1.669,93. Nós vamos detalhar mais para frente as duas propostas. E uma observação importante. O teto do PLD máximo horário, para as duas propostas, só terá validade caso o preço horário entre em vigor a partir do ano de 2020. Se não entrar a partir de 2020, o PLD máximo horário não será utilizado pela NEL. Se for 2021, será a partir de 2021, enfim, quando entrar. Os outros dois não. O PLD máximo estrutural, a gente pode adotar o ano que vem, porque é uma medida estrutural, não tem vinculação com o PLD máximo horário, assim como o PLD mínimo. Eu vou detalhar a proposta 1, e depois o colega Bruno vai detalhar a proposta 2. Na proposta 1, o PLD horário se inicia em todo o ano civil, todo 1º de janeiro, vai iniciar com o PLD máximo horário, então, se fosse para o ano de 2020, seria R$ 1.669, e vai ter um mecanismo de gatilho para o PLD máximo estrutural ao longo do ano. Nós estudamos vários gatilhos, e aqui nós listamos cinco deles que estão na nota técnica e que estão disponibilizados na audiência pública. Nível dos reservatórios, vazões verificadas, combinação de nível de reservatórios com vazões verificadas, exposição ao mercado de curto prazo, e quantidades de horas que o PLD supera o PLD máximo estrutural. Todos esses gatilhos têm prós e contras. Em princípio, para a audiência pública, nós achamos por bem utilizar a quantidade de horas que o PLD supera, a quantidade de horas que o PLD supera o PLD máximo estrutural. Mas a gente espera contribuições para que os prós e contras desses gatilhos sejam mais estudados durante a audiência e, eventualmente, até uma sexta ou sétima possa aparecer. De toda maneira, o método da proposta 1 não mudará se a gente trocar o gatilho. Bom, considerando a quantidade de horas que o PLD supera o PLD máximo, todo ano, caso a proposta 1 seja adotada pela ANEL, eu vou iniciar o ano civil com o PLD máximo no valor de R$ 1.669, e se a quantidade de horas do PLD superar R$ 540,00 por megawatt-hora, mais de 720 vezes, então o PLD máximo passará a ser R$ 540,00. Haverá anos em que nós só teremos o PLD máximo horário, porque, possivelmente, o PLD não superará o valor de R$ 540,00 durante 720 horas. Então, o PLD máximo estrutural só será adotado nessa hipótese, de 770 PLDs maiores que R$ 540,00. Para o ano civil seguinte, a gente inicia novamente com o PLD máximo horário, de R$ 1.669,00, mais IPCA. O gatilho é o mesmo, 720 horas, e o PLD máximo também é o mesmo, R$ 540,00, mais IPCA. Se trocarmos o gatilho, não muda nada o método, inicia o ano civil em R$ 1.669,00, mas em vez de ser quantidade de horas maior que R$ 540,00, vai ser exposição ao mercado de curto prazo, vazões verificadas, níveis de reservatório, vai ser o valor que a gente bem recolher e estudar após o processo de audiência pública. Convido agora o Bruno, ele vai detalhar a proposta número 2. Bom dia, pessoal. Então, como o colega Fernando passou, a gente vai aqui detalhar um pouco a proposta 2, o que passa também por explicar um pouquinho os fundamentos que levaram ao cálculo do PLD estrutural, no valor de R$ 540,00 e R$ 0,68. Bem, então, para começar, dizer quais foram esses fundamentos do PLD estrutural, o objetivo foi identificar e observar o desenho de mercado que a gente tem para o setor elétrico, e, basicamente, tentar unir, conciliar a sistemática do planejamento com aquela que ocorre na operação e, por conseguinte, na comercialização. A ideia, então, foi também fazer essa conciliação e tentar manter a eficiência locativa, assinar o econômico de longo prazo, sem negligenciar algumas premissas que o planejamento faz para a contratação e para a expansão do sistema, que ainda são muito importantes no desenho de mercado que a gente tem no Brasil em face do protagonismo que o planejamento central ainda tem nesses dois quesitos, expansão do sistema e contratação, lastro de contratos que lastreiam toda a comercialização do setor. Então, a gente, para fazer essa ancoragem, a gente usou como variável o excedente do produtor, que é aquele, essa mesma figurinha que o Fernando mostrou, essa figurinha azul, com a diferença de que ela, nesse caso aqui, ela está retratando a figura do planejador. Uma visão de longo prazo, que tem lá as suas premissas, basicamente as variáveis não hidrológicas, elas ocorrem, são esperadas para ocorrer na média, a gente observa os efeitos dela na média, e a variável hidrológica é o grande driver de flutuação que leva a diferentes cenários e diferentes áreas em azul, como retratada. Nesse caso aqui, essa área, ela está emulando aquela que seria o limite, observado pelo planejador, de 5% de déficit, ou seja, esse é um limite que o próprio planejador tem como premissa, a partir do qual ele despreza, em cenários que adentrem esse nível de escassez, o próprio planejador abre mão de contratar, de expandir, dimensionar o sistema, para atender esse nível de gravidade da operação, e esse é o fundamento que a gente usou também para fazer o balizamento do excedente do produtor. O que é basicamente isso? A gente, na vida real, aqui na operação, a gente tem uma contratação um pouco diferente, tem atrasos, as outras variáveis não hidrológicas não acontecem na média, as variáveis hidráulicas, estádio de reservatórios, hidrologia, tem uma combinação conjuntural, que é um tramo apenas de toda a envoltória que é estudada pelo planejamento, e, por conta disso, essa área pode atingir um valor maior do que aquele limiar ali estudado pelo planejamento, está aqui retratado. E qual é o driver que a gente tem, então, para tentar fazer com que essas duas áreas conversem, a área da operação, a área conjuntural, não ultrapasse aquele limite que o próprio planejamento impôs como premissa para o dimensionamento do sistema. Essa variável não pode ser nem a oferta, nem a demanda, que é o que está acontecendo ali no âmbito da operação. A variável que o regulador dispõe é o preço. E aí, ela, então, é a variável que a gente, ao modular esse preço, a gente pode fazer com que essas duas áreas fiquem compatíveis entre si, fazendo, então, com que a realidade conjuntural não ultrapasse as premissas do desenho estrutural para o planejamento, para a expansão. E daí, então, fazendo essas... Bem, antes disso, a gente pegou, então, a mesma ferramenta que o planejamento usa, de onde a gente tem todas essas informações aqui, os pares de quantidade e preço, e tal. E a gente usou como referência o DEC da Revisão Ordinária de Garantia Física, que é a referência de que a gente dispõe, que mais lastreia os contratos que a gente tem hoje no setor. É a revisão mais profunda que a gente teve no passado recente, para lastrear os contratos do setor como um todo. E a gente também, usando essas mesmas variáveis, a gente fez um backtest, a partir do ano de 2013, usando essas mesmas variáveis para ver onde é que cada um qual desses anos estaria nessa curva, nessa gradação de risco, que foi montada primeiramente com as premissas do planejamento. Aqui está o resultado disso, a curva do planejamento é essa curva em vermelho, essa função densidade. E a gente vê aqui que alguns anos menos críticos, como 16, está aqui próximo do pico, aqui dessa função densidade. E a gente destaca aqui os anos de 14 e 15, que entraram dentro desse limiar de 5%. Notadamente porque, na época, o teto do PLD era mais alto do que o padrão que a gente tem hoje, da ordem de 500 e poucos reais. E daí isso mostra a importância do teto ser um modulador para que o mercado não tenha exposições financeiras dessa magnitude aqui, que, novamente, estariam até incompatíveis com as premissas adotadas pelo planejamento para dimensionar o sistema. E o outro destaque é que o ano de 18 e 17, que são os anos recentes, a gente sabe, até pelo dimensionamento sistemático de bandeiras tarifárias, que foram os anos mais gravosos em termos de GSF, pelo fato de já ter aqui, nesses anos, um PLD da ordem de 500 e poucos reais, fez com que eles não entrassem nessa zona mais extrema aqui, o que também comprova a eficácia de usar o preço como um balizador desse nível de proteção que se deseja para o mercado como um todo. Aí, essa conta foi feita em termos de excedente, lá o detalhe da análise demonstra que existe uma relação bionífica, quase, entre excedente e CMO, o que nos autoriza a usar o equivalente, em termos de risco, da própria variável CMO. Então, essa equivalência, esse transporte aqui, foi de, em termos de excedente, seria 509, e para o CMO, isso foi, o valor atingido foi de 540,68 centavos. Bem, isso a gente detalhou agora como é que chegou no valor estrutural, agora um pouquinho do detalhe da regra em si, de coexistência do PLD máximo horário com esse valor estrutural. A ideia aqui nessa proposta 2 seria que, enfim, como o próprio título aqui diz, é uma coexistência, toda vez lá no dia é feita uma contabilização de quais são os PLDs horários que estão projetados para o dia, tira-se uma média disso. Se essa média não ultrapassar o valor de referência, não há qualquer modificação da curva de preços. Isso também como uma derivação disso, no caso de essa ultrapassagem ocorrer, você poderia trazer uniformemente essa curva de preços original, que está aqui em roxo. você poderia trazê-la uniformemente de modo que, aqui no exemplo, por hipótese era R$ 600,00. Então você pode trazer proporcionalmente cada preço para que a média final fique menor ou igual, no caso igual ao valor estrutural, ou apenas modular os preços que ultrapassam a referência estrutural. A primeira hipótese está retratada aqui pela curva verde, a segunda pela curva azul. São possibilidades que a agência coloca para discutir e obter contribuições e a visão do mercado sobre, também não exaustivamente, outras ideias podem surgir, mas essas foram duas que a gente já lança na partida para ouvir a impressão do mercado. E, finalmente, a proposta é que tanto os limites de PLD máximo e mínimo devam ser estipulados por quatro anos, então essa sistemática aqui, se vigorar, ela seria feita uma vez, depois apenas corrigida pela inflação, num horizonte de quatro anos, isso para o PLD máximo. Para o PLD mínimo, como o Fernando já disse, é o maior valor entre a TEL ou a TEL Itaipu, onde já na TEL tem também uma correção, já se prevê uma correção pela inflação. E, bem, é isso mesmo. Então, na hipótese de isso vingar, esses preços seriam corrigidos para os anos de 2021, 2022, 2023, a partir de quando a gente aplicaria novamente toda essa sistemática. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Obrigada, Bruno. Excelente apresentação de vocês. Bom, feita essa apresentação inicial, passamos a ouvir agora e registrar as sugestões propostas dos expositores inscritos. E informo mais uma vez quem desejar fazer uso da palavra, por favor, pode procurar um dos nossos apoios para realizar o credenciamento. Assim, de imediato, passo a palavra para o primeiro expositor, o senhor Ricardo Widnick, do Conselho de Consumidores da Copel. Bom dia. O senhor dispõe de cinco minutos. Bom dia, doutora Elisa, membros da mesa, presentes e ouvintes na internet. Eu acho que a apresentação minha está muito aderente à proposta da ANEL, mas sugere uma coisa um pouquinho diferente. Então, a primeira questão é que os conselhos de consumidores têm participado muito pouco nessa discussão do PLD. E, na última workshop que existiu anterior, os conselhos não foram convidados, mas o presidente da CCR, Rui Altieri, disse que 70% do mercado de PLD é do mercado cativo. Nós temos 83 milhões de consumidores no mercado cativo, 4.776 consumidores especiais e 887 livres. Então, a grande questão é essa. Precisamos envolver esses 83 milhões na discussão também. Há alguns impactos que nós temos no PLD em algumas coisas da tarifa. Então, eu trago aqui um exemplo. Por exemplo, no módulo 6.8, que fala de bandeiras tarifárias, nós temos lá um item que fala acima do valor teto do PLD, é despacho de SS de usinas despachadas. Outro ponto que entra muito, limites máximos, limites mínimos, é na definição das bandeiras tarifárias, que está lá também no módulo 6.8. Na última revisão tarifária da Copel e da EMS, que eu estou representando também o conselho da EMS, a doutora Rosemary pediu para representar, nós temos aqui um exemplo de influências de valores de PLD na tarifa. Então, por exemplo, os consumidores do Mato Grosso do Sul pagaram 69 milhões em função de riscos hidrológicos na tarifa desse ano. E o da Copel, que foi definida ontem, nós tivemos um acréscimo de 383 milhões por riscos hidrológicos que estão afetos às questões do PLD. Não estou dizendo que é só o PLD, mas ele certamente tem alguma influência nas nossas tarifas. E aqui a tarifa média Brasil mostrando o faturamento. Então, nós temos esses 83 milhões de consumidores, eles pagaram, no ano passado, 216 bilhões em tarifas. não só a tarifa de energia, mas em vários outros custos. Então, a grande pergunta que vem para nós é assim, qual é a influência que tem o limite máximo do PLD? Porque aqui nós estamos falando de Estado, então a senhora representa o Estado. O que interessa para a nação brasileira? Limite máximo do PLD. Qual é a pergunta que tem que ser feita? Então, se eu estabelecer o limite máximo de 540, como está sendo sugerido, qual é o efeito que eu tenho nesses custos do Brasil? Se eu baixar esse limite para 300, qual é o efeito que eu tenho? Eu beneficio quantos consumidores e eu tenho que pagar quanto a mais de energia para os geradores. lembrando que nós falamos sempre de leilões, que são feitos com seis anos de antecedência, que representam 95% do mercado. E o mercado também tem sobrecontratação. Então, o que eu diria assim, a ANEL, como poder de Estado, tem que estabelecer um limite que leve em conta isso. Então, essa é a nossa proposta, que se avalie o impacto dessas tarifas finais e a decisão tem que ser o melhor resultado econômico para a nação. Então, qual o melhor resultado para as tarifas finais do PLD máximo? Qual é o melhor resultado do PLD mínimo? não só tecnicamente, como muito bem apresentado aqui, dos valores de geração, os custos de geração, mas tem que levar em conta qual é o efeito que tem naquela minha tarifa final. essa é a nossa proposta. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Ricardo Wittinich. Chamo agora Carlin do Lins, filho da Conselpa. O senhor dispõe de cinco minutos. Eu cumprimento a mesa em nome da diretora Elisa e os ouvintes aqui. eu também sou do Conselho de Consumidor, da Celpa. E vamos na mesma linha aí, também nos causou estranheza não termos sido convidados para o workshop internacional que ocorreu em São Paulo, uma vez que o próprio presidente do Conselho de Administração, como bem o colega falou, confirmou que 70% do preço de liquidação é do mercado cativo. Então, a gente sempre coloca que o consumidor, ele tem que ser o centro da discussão, porque o setor todinho é bancado pelo consumidor. aqui nós colocamos o histórico do PLD e aqui está muito claro o que aconteceu ao longo desses anos. Aqui a parte do, já foi citado pelo colega, 2014, faltou água, uma decisão equivocada que aconteceu do governo e esse custo todinho foi transferido justamente para o consumidor, para a sociedade. Então, não só a ANEL tem que ter uma participação mais efetiva para que evite outras ocorrências dentro dessa linha, porque o custo vai sair para o colo do consumidor. aqui foi a própria ANEL, você vê ali uma situação extremamente favorável e hoje o país praticamente está afogado. As hidroelétricas estão vertendo água aí e esse, nós chegamos aqui a 882, aqui em 2014, e a gente entende que temos que ter um critério muito seguro na avaliação desse PLD. Aqui eu coloquei porque a referência hoje daquele PLD de 1669 é os inachavantes. Nós temos 3.001 usinas, nós visitamos agora recentemente o site da ANEL, são 3.001 UTEs no país. A gente sugere que deixe só 3.000 e tire achavantes, porque achavantes está pesando muito para o consumidor com esse valor de 1669. Aqui é uma usina moderna, mas queimando diesel, aqui é uma outra figura dela, e só para nós concluirmos, ela está instalada em Goiânia, isso por conta do apagão que aconteceu em 2001-2002, elas eram máquinas caterpela de 1.4 e trocaram por várias e várias máquinas escanha de menor capacidade, mas que somos praticamente 54 megawatts. Por que trocaram? Por ser mais eficiente no consumo de combustível, ou seja, o consumo específico muito mais eficiente, porque hoje tem usina queimando 400 gramas para gerar um quilote, é um absurdo, de menor custo de manutenção em relação à potência, gerar através da utilização de peças fabricadas no Brasil, e mais ecológicas utilizam motores eletrônicos com melhor tecnologia e menor emissão de gases. Então, aqui fica justamente a mensagem dos consumidores, porque nós vamos trabalhar com, dentro da proposta, da ANEL, com um PLD máximo horário de quase R$ 1.670,00 por megóte hora. Então, doutora Elisa, nosso pleito é que deixe o SIM só com 3 mil UTEs e elimine esse achavante do SIM. Obrigado. Obrigada, senhor Carlindo. chamo agora Ronan Gustavo Carvalho Furtado de Furnas. O senhor dispõe de 5 minutos. Bom dia, doutora, diretora Elisa, à mesa diretora e aos presentes. Meu nome é Ronan e eu falo em nome de Furnas. Primeiro, conceitualmente, o PLD é o primeiro instrumento de processo de locação temporal e espacial dos recursos dos agentes vendedores e compradores. Não é o único e, quanto mais distante do período de entrega da contratação, entram outras variáveis, mas ele, com certeza, é o primeiro. E esse tema, ele tem que ser endereçado considerando o especial momento de iminente transição regulatória do setor elétrico, que, desde a CP33, tem o viés de abertura do mercado e crescimento da liberdade de escolha. Por isso, o preço, ele tem que ser suficiente para incentivar a contratação prudente por geradores e consumidores. Então, ele tem que, também, o preço, ter essa liberdade para que, também, sirva, a demanda possa responder, como em 2014, a demanda do mercado livre respondeu, e o incentivo, também, à viabilização da expansão via mercado livre, que, hoje, basicamente, ela é feita via mercado regulado. As peculiaridades do setor elétrico brasileiro, com relação à operação e à comercialização, elas minimizam falhas de mercado, eliminando, à luz da teoria microeconômica, a necessidade de limites regulatórios. Mas nós reconhecemos que existem em voluntarismo no mercado brasileiro, seja o mais conhecido GSF e até a contratação das distribuidoras, que a carga pega um verão muito pesado, ou a carga por questões econômicas cai, sobe, e, também, que períodos prolongados a preços extremos podem comprometer, de forma geral, o setor elétrico. Feitas essas ressalvas, fazemos duas observações. A dosimetria regulatória deve ser buscada em nome da sustentabilidade geral do setor elétrico, e não simplesmente de uma categoria. E os involuntarismos, especialmente nesse contexto que o mercado vai se abrir e o consumidor vai ter maior grau de escolha, ele deve levar em conta ações preventivas e não corretivas. Se o consumidor ou o gerador souber que o regulador vai sempre garantir preço baixo para ele, ele não vai fazer uma contratação prudente, a demanda não vai responder adequadamente, como se espera quando dá a entrada do preço horário, então, fica aí nossa contribuição. E ainda, o preço sombra, pelo pouco tempo, as informações dele atuais, de tempo, é insuficiente para avaliação adequada das proposições, por isso solicitamos já a CCE e a ANEL que fossem feitas ressimulações desde 2018 com a versão atual do modelo D100. Com relação ao PLD mínimo, a gente entende que ele deveria estar no modelo e, adicionalmente, sugerimos a manutenção da regra atual, que, como tem externalidades que justificam o PLD teto, os geradores precisam ter uma remuneração mínima para cobrir os seus custos. com relação ao PLD máximo, na própria nota técnica, refere-se ao decreto 5163, que ele deve ser balizado pela geração termoelétrica. E nisso nós entendemos ser prudente e adequado utilizar, quando da entrada do preço horário, os recursos mais caros. e uma sugestão que temos é você utilizar como preço estrutural a média das térmicas a óleo, porque ela representaria os recursos mais caros. E gostaria de lembrar que a térmica mais cara no modelo que forma preço não é a Chavantes, é o custo de déficit. O custo de déficit é modelado como uma térmica no modelo que forma preço. E no nosso entendimento isso atende ao previsto no decreto e vai prover também sinais adequados que possam equilibrar a contratação antecipada prudente, limitar a exposição e você ainda incentivar a expansão. Com relação ao gatilho, um pequeno ajuste do número de horas, porque o número de horas médio seria de 730 e sugerimos um mecanismo de amortecimento entre o quando da entrada do preço horário, do preço máximo horário até atingir o preço máximo estrutural. Aí só a título de exemplo, não é a sugestão de valores, mas que após 730 primeiras horas, haja uma redução para 75% do PLD máximo horário, depois 50% e até que se atinja o PLD máximo estrutural. Isso reduz o risco da queda brusca e da descontinuidade quando do acionamento do gatilho. E além disso, esse contador, ele só ocorre após o PLD máximo estrutural e não do PLD máximo horário, ele não leva em conta o tamanho da exposição. Uma outra alternativa é que você poderia utilizar uma média móvel para despachar esse gatilho. Está aí três meses, poderia ser outro período. Então, se essa média móvel ultrapassasse o PLD máximo estrutural, o limite cairia para o PLD máximo estrutural. se a partir do momento que esse média móvel fique abaixo do PLD máximo estrutural, você voltaria como limite o PLD máximo horário pelos mesmos motivos anteriormente alencados. Então, como resumo das nossas contribuições, manutenção da regra vigente do PLD mínimo, o PLD máximo estrutural poderia ser o preço médio das fontes mais caras, que seriam as térmicas a óleo, o PLD máximo horário, como o custo da térmica mais cara quando dá entrada do preço horário, como uma aplicação gradual do redutor ao PLD máximo horário, até atingir o PLD máximo estrutural, ou alternativamente uma média móvel de três ou mais meses para a transição do PLD máximo horário para o estrutural ou estrutural para o PLD horário. E as nossas contribuições serão feitas até o fim da audiência pública, aguardando as simulações do NS da CCE, dos PLDs horários e da contabilização desde 2018 para que seja possível avaliar mais adequadamente a proposta dessa agência e já foi solicitado para essas autarquias. Muito obrigado. Obrigada, Ronan. Chamo agora o senhor Pablo Mota Ribeiro da Apine. O senhor dispõe de cinco minutos. Bom dia a todos, bom dia à mesa, bom dia à diretora Elisa. Primeiro, estou aqui apresentando pela Apine, representando a opinião dos associados e é um prazer aqui estar podendo discutir a evolução do setor e a questão do PLD máximo e mínimo. Antes de falar sobre a proposta e sobre as ideias da Apine, vou fazer um pouquinho do plano de fundo do momento que a gente está hoje. Então, a gente está num momento de mudança do setor, a gente está em curso de uma mudança trabalhando num PLD sombra para tentar antecipar qual que é o movimento do PLD horário e num momento de aprimoramento dos modelos matemáticos que dão origem a esse PLD horário. Então, a gente já foram feitas diversas adequações no nível do PLD horário nos modelos e algumas adequações ainda estão em discussão. A própria Apine encaminhou contribuições para a CP 071 do Ministério, avaliando contribuições que deveriam ser implementadas de forma imediata antes da entrada do PLD horário ou outras que podem ser implementadas ao longo do tempo. a gente acredita que a depender da avaliação do Ministério essas alterações vão ter impacto em cima do PLD horário e impactando também os resultados. Então, a gente vê o seguinte, nesse cenário que a gente está de mudança do PLD horário, a gente ainda tem diversas adequações, a gente não tem ainda um histórico consistente do PLD sombra, porque já foi cedo a apresentação do PLD sombra, mas como foram feitas as modificações do modelo ao longo do tempo, a gente não conseguiu formar um histórico suficiente de PLD sombra. E se eu não tenho um histórico do PLD sombra, eu não consigo avaliar qual é o risco da variação do PLD sombra, do efeito do PLD horário para os agentes do mercado. A gente sabe que a variação do PLD, hoje, usualmente, a gente analisa o PLD como se fosse um valor mensal, embora a gente saiba que seja semanal e patamar. Quando a gente vai para um PLD horário, a gente tem variações dentro do dia que são muito mais significativas. Como é que essas variações se comportam com o risco dos agentes, com a contratação dos agentes, com o perfil de gestão dos agentes no mercado? Isso ainda é conhecido. E a variação desse risco é primordial para a gente estabelecer os limites do PLD, tanto pelo limite máximo como limite mínimo. Então, nesse cenário, a gente tem ainda certas incertezas, como o comportamento do PLD horário diante dessas mudanças que estão ocorrendo, as próprias mudanças que podem vir da CP071, que podem resultar em novas mudanças do próprio comportamento do PLD horário, e ainda um possível adiamento da entrada do PLD horário, embora esteja programado para a entrada em 2020, mas o resultado da CP71 pode ser que seja postergado para 2021, a gente considera que ainda tem muitas incertezas e a PIN não conseguiu concluir ainda sua análise sobre a proposta apresentada nessa audiência pública. Mas, não obstante esse trabalho que a PIN está fazendo internamente, já temos algumas conclusões sobre a proposta apresentada. Primeiro que, a gente avalia que as duas PLDs, as propostas de estabelecimento de duas PLDs é altamente positiva. Quando você estabelece um PLD teto, o PLD máximo horário, você permite que o PLD excursione por valores altos, o que sinaliza para o consumidor um aumento de escassez de energia que pode ser pontual durante um dia ou ao longo de alguns dias. Você sinaliza para o produtor que há uma oportunidade de geração de energia, então ele pode concentrar a energia e gerar naquele ponto, estender uma manutenção de forma de uma usina térmica ou eventualmente até uma usina elétrica, então você dá uma sinalização econômica importante. Quando você faz o PLD estrutural, que é a redução desse PLD teto, a gente entende que essa redução ocorre no momento onde as condições econômicas, ou seja, está havendo um desequilíbrio entre oferta e demanda, então tem que haver uma intervenção. A permanência desse PLD elevado com muito tempo pode levar um risco ao mercado, embora a gente não consiga ainda precificar esse risco. Então ele também é interessante ter um PLD estrutural. O que a gente está trabalhando é avaliando os limites, tanto PLD teto quanto PLD estrutural e principalmente também a métrica para deflagrar o PLD estrutural. A ANEL apresentou diversas métricas, são interessantes, nós estamos avaliando dentro da PIN, nós estamos avaliando outras métricas também e o nosso objetivo é apresentar uma proposta da contribuição escrita, dentro da linha relativamente próxima, se possível, das métricas que a ANEL já apresentou. Agradeço, obrigado. Muito obrigada, Pablo. Chamo agora o senhor Gilberto José Cardoso da Abrage. e aí Bom dia a todos. Bom dia aos membros da mesa. Em nome da doutora Elisa, cumprimento a todos. Bom, nós trouxemos aqui as nossas contribuições, até o presente momento, o que foi discutido entre as nossas associadas. Nós temos até o momento duas contribuições, mas antes de apresentar essas duas contribuições, eu gostaria de destacar um dos pontos que vem sendo extremamente discutidos e abordados entre as nossas associadas, que é a situação atual do GSF. A Abrage entende que a solução emergencial em pauta no Congresso é essencial, vai possibilitar o destravamento de R$ 7 bilhões, uma recuperação dos sinais econômicos de curto prazo, tanto a oferta quanto a demanda de energia. Mas nós entendemos também que tal solução, ela mantém praticamente inalterado o risco futuro do GSF. Então, dessa forma, há necessidade de uma solução adicional de caráter estrutural. Uma solução efetivamente estrutural, como já foi apresentada pela Abrage, a Abrage tem uma proposta que já foi, inclusive, apresentada à ANEL, ela deve, com a urgência que requer esse tema, ser discutida e aprofundada no âmbito das instituições setoriais. Não é objeto dessa discussão aqui agora, mas vale a pena a gente relembrar que, com essa proposta, nós contamos aí os consumidores, o Conselho de Consumidores, ela propõe aí uma transferência limitada de ônus aos consumidores, mas também ela proporciona uma transferência de bônus do GSF. Tem uma grande vantagem para o lado dos geradores, que ela devolve para o mercado um volume significativo de energia que hoje está sendo utilizada para a rede. Ou seja, isso a gente melhora a demanda, o consumo, porque a gente deixa de contratar energia, como também a gente devolve uma certa energia para o mercado. Bom, esses slides nossos aqui, em benefício do tempo, eu vou passar até mais rápido, porque ele está muito em consonância com o que o colega de Furnas já apresentou, que agora também são propostas bastante similares. Então, nós entendemos que a função primordial do PLD, o PLD não é o único, mas é o primeiro instrumento no processo de alocação, tanto temporal quanto espacial, dos recursos dos agentes, tanto vendedores quanto os compradores. Então, esse tema, a gente entende que ele deve realmente ser endereçado, considerando esse momento iminente de transição regulatória, onde se propõe uma abertura do mercado com liberdade de escolha. Essa liberdade de escolha, a gente espera que ela realmente seja um incentivo à contratação prudente para os geradores consumidores, que incentive também uma resposta à demanda, e um incentivo também à viabilização da expansão ancorada no mercado livre. Hoje, a expansão está basicamente voltada para os contratos de longo prazo do mercado regulado. A gente espera que, com essa alteração setorial, haja também essas possibilidades dessa expansão via o mercado livre. Com relação a essa visão geral do tema, eu não preciso nem de repetir, basicamente, o que o Ronan de Furnas já passou, a gente destaca a peculiaridade dos modelos brasileiros, da capacidade que eles têm de minimizar potencialidade e falhas, mas, por outro lado, é inegável, que existem fatores exógenos, o GSIF está aí. As distribuidoras não conseguem contratar 100% da sua carga, tem um acerto pleno de 100%. E, por outro lado, também a gente sabe que os cenários que são prolongados, de preços altos, eles podem ser insustentáveis para a saúde financeira em geral. Então, a gente ressalva duas observações, que é a dosimetria, ela tem que ser muito bem avaliada, não deve ser individualizada, não deve ser segmentada, ela deve ser de caráter geral, e as ações circulatórias também, que sejam preventivas e não corretivas. Então, existe essa contribuição do gatilho, a gente entende lá na Abraje, que é preciso que haja um mecanismo de amortecimento, esse mecanismo pode ser por patamar ou pode ser também continuamente, depende do que for considerado melhor. Com relação ao PLD mínimo, essa seria a segunda contribuição, a gente acha que ela deve manter do jeito que está hoje. Em resumo, então, as nossas contribuições, são essas duas até o presente momento, até o final do prazo para essa audiência pública, a gente deve, possivelmente, implementar uma proposta final, mas com isso a gente espera os resultados das ressimulações, pedidas tanto para a CCE quanto para o ONS. e a recontabilização aí, olhando desde o período de 2018 até 2019, com a versão atual do modelo D-100. É isso. Muito obrigado. Obrigada, senhor Gilberto. Chamo agora a senhora Natália Nóbrega, da Abrajeu. A senhora dispõe de cinco minutos. Bom dia a todos. Eu sou a Natália da Abrajeu, a associação que defende os interesses das CGHs, PCHs e o HES até 50 MB. Bom, antes de tudo, eu gostaria de parabenizar a equipe técnica da ANEL pelo material disponibilizado na consulta pública. Perfeita, didática, excelente material. E eu agradeço pela oportunidade de trazer para a ANEL a visão dos nossos associados em relação a esse conteúdo disponibilizado. Inicialmente, o questionamento que a Abrajeu traz é em relação a... Se faz sentido, a partir do momento em que a gente não conhece o comportamento do PLD horário com o novo modelo, se faz sentido discutir os limites mínimos e máximos desse PLD. E o receio é de que qualquer decisão tomada agora, diante desse desconhecimento de comportamento, comprometa a assertividade da decisão tomada. Então, ao invés de ter início de vigência junto com o PLD horário, a Abrajeu sugere que seja postergada por um ano essa discussão, para que tenhamos pelo menos um ano de conhecimento do comportamento desse novo modelo de PLD. Apesar da proposta da Abrajeu ser nesse sentido de postergar, a gente traz algumas considerações em relação ao que foi colocado na audiência pública 22. A Abrajeu não discorda de que sejam colocados dois PLDs, um teto e um PLD estrutural, porém, para o PLD estrutural, a gente sugere que seja mantido o cálculo do PLD máximo hoje, de maior CVU da térmica movida a gás, que atenda a CCA. Dessa forma, se mantém o sinal econômico para a resposta da demanda, à medida que você tem o valor de 1.600 como um teto, mas também não dificulta a reprodutibilidade por parte dos agentes, por uma questão de transparência e dificuldade do cálculo dos 95% de excedente do produtor. Bom, na questão do gatilho para acionar o PLD estrutural, a Abrajeu concorda com a existência desse gatilho, porém, que ele deve ser reavaliado. A sugestão é no sentido de uma média móvel, porque parece mais adequado do que o contador de 720 horas, que não considera a profundidade da ultrapassagem do preço do PLD horário em relação ao valor do PLD estrutural e também suaviza essa alteração de preço. Então, a média móvel sugerida que é de três meses, mas, assim, ela passando do PLD estrutural seria ativado esse valor, mas, a partir do momento em que o valor da média móvel fosse menor do que o PLD estrutural, seria o valor utilizado, seria o próprio PLD horário. Dessa forma, também, o PLD estrutural não vigeria durante todo o ano uma vez implementado, uma vez acionado. Em relação à atualização dos valores de PLD máximo e estrutural, a Abrajeu concorda com a atualização do PLD estrutural pelo IPCA, porém, para os valores de PLD máximo, a gente acha que o ideal seria revisar anualmente para adequar esse valor ao valor da térmica mais cara que atende à carga. E também concordo com o material disponibilizado de que o IPCA não captura a evolução dos custos da fonte térmica. Em relação ao PLD mínimo, a Abrajeu é a favor de que continue a TEO e Itaipu, o maior valor entre TEO e Itaipu e RAG, uma vez que os custos das hidrelétricas deveriam estar internalizados no modelo e não estão, e os geradores devem ter uma remuneração dos seus custos. E um pedido, então, que fica é a postergação da discussão da P22 para o momento em que existir um ano completo de divulgação e aplicação efetiva do PLD horário com o modelo mais estável possível. Muito obrigada. Obrigada, Natália. Chamo agora o senhor Adhemar Cury da Silva, da Abra-PCH. O senhor dispõe de cinco minutos. Bom dia a todos. Meus cumprimentos da doutora Elisa e da mesa. Estou representando aqui a Abra-PCH como conselheiro. E, na verdade, a nossa apresentação, a nossa fala aqui é mais no sentido de analisar um pouco os efeitos que acontecem mais do que as causas que, naturalmente, ficam subordinadas à tecnicidade necessária para os modelos computacionais, para os cálculos. Então, ressalvando que o nosso objetivo, então, é essa análise mais dos efeitos. Então, a primeira colocação é que nós entendemos que é necessário uma revisão desses cálculos, como está sendo proposto, inclusive, pela própria AP, e de forma adequada aos valores mínimos e máximos usados hoje no mercado. Esse é o objetivo da AP. Entendemos que uma das principais questões, hoje, existentes, é a volatilidade do PLD. Existe uma variação totalmente desproporcional para uma commodity do tipo da energia elétrica. Nenhuma commodity no Brasil tem volatilidade do preço tão intensa ou apresenta uma diferença de valores mínimos e máximos tão grande como a energia. Então, mais uma vez, ressalvando que nossos comentários são sobre os efeitos. Eu não queria entrar em detalhes aqui do que pode ser feito para que isso aconteça, mas é o nosso desejo. E, na sequência, a gente vai apresentar, inclusive, a partir dessa reunião de hoje, um pouco mais estruturadas essas nossas sugestões. Uma das possibilidades de redução, talvez um pouco simplista, mas seria a troca da previsão da energia natural pelo incremento de volumes reais registrados nos reservatórios, ou seja, uma vazão média do passado, do período. A outra variável a ser ajustado é a carga, evidentemente. Teria que ter, talvez, uma consideração de uma média móvel, por exemplo, dos últimos 60 dias. Além da volatilidade e da diferença entre os valores de mínimo e máximo, nossas considerações principais são sobre o valor mínimo. Por quê? Nós vemos uma possibilidade de melhorias, que poderiam ser mais detalhadas, e vão ser mais detalhadas na sequência, para a alteração desse PLD mínimo. Mais uma vez, repito, que seria condicionado à tecnicidade necessária. Hoje, a eventual sobrecontratação de energia elétrica pelas distribuidoras, como já foi dito aqui, 70% do mercado é de distribuidoras, está muito acima que o preço, quando o preço está muito acima, muito abaixo do preço médio das concessionárias, isso é uma dificuldade praticamente insustentável para as distribuidoras. Assim, um PLD mais próximo ao preço médio de compra seria justamente uma solução para essa, poderia ser uma solução para essa situação das distribuidoras. O mercado livre também pode se sentir tentado, em alguns casos, em alguns investidores, de trabalhar com o risco de energias contratadas ou pelo mercado de curto prazo. Isso pode ser um complicador, como inclusive aconteceu com algumas empresas que tiveram dificuldades por esse motivo. E, finalmente, uma vez que o PLD mínimo seja próximo aos valores médios de compra das distribuidoras, a expansão poderia se migrar também para os mercados mais livres, em vez de ter um preço mais competitivo. Para isso, é um sonho, sei que é uma coisa pouco provável de acontecer, mas o preço seria alguma coisa entre 120 e 150, seria um valor que permitiria essa flexibilidade do mercado comprador. Exatamente nessa linha, agradeço a sua participação. Muito obrigada, senhora Adhemar. Chamo agora o senhor Diogo Ferrini Costa, da COGEM. O senhor dispõe de cinco minutos. Muito bom dia a todos. Elisa e a equipe. Muito obrigado. Bem, a COGEM, como vocês podem ver, ela não é nem um pouco homogênea. Nós temos usinas, epecistas, etc. Então, até por isso, nossa contribuição hoje não vai ser muito específica. são mais pontos para a gente ficar atentos. Muito se fala hoje, modernização e rever as premissas, e um dos temas que a gente vê aí é precificação de fontes. Como que isso tem a ver com a nossa discussão de hoje? Como que esse ponto, ele baliza esse tema, de PLD máximo e mínimo. isso tem a ver um pouco quando a gente olha para esse estudo da PSR, vocês devem ter visto isso já, ele é bem conhecido, que ele mostra o custo que a fonte tem para nós. Então, quando a gente olha aqui uma biomassa no sudeste, nós estamos ali em 168 reais. Isso, na verdade, é o custo real que uma fonte tem. Então, como que a gente fala hoje de PLD mínimo em 40, 50 reais, sendo que nós temos estudos que mostram que as fontes têm esses preços. Então, a gente poderia usar esse tipo de coisa, esse tipo de de estudo, para poder entender isso melhor. A gente consegue ver aqui os patamares. O PLD mínimo atinge várias vezes valores abaixo de 100 reais, que voltando aqui, não precifica quase nenhuma fonte. Então, isso é uma coisa, é um sinal econômico um pouquinho incorreto, eu diria. Nós temos aqui várias vezes acontecendo esse tipo de coisa. Só para a gente olhar um pouco para isso. um outro tema que a gente escuta muito na indústria, quando a gente olha o custo, a energia está ali de 10% a 15%, e a gente fala hoje em variar esse preço de 40 reais a mil reais. Em workshop, a gente ouviu até 9 mil reais, às vezes, que é uma coisa que é uma coisa bem volátil, se eu aplicar esse preço nesses 15%, eu tenho 4,5% na rentabilidade, que é praticamente a margem que esse pessoal tem de indústria. Então, isso seria uma coisa para a gente pensar um pouco. Mas, em suma, eu acho que nossa visão é que os modelos devem ser claros, bem definidos, e voltando aqui, acreditamos que esse período mínimo, assim como foi dito há pouco, uma base de 100 reais para cima seria um preço mais correto, ser um sinal econômico mais correto no mercado que nós temos hoje. E é isso. Meus contatos. Muito obrigado. Obrigada, Diogo. Chamo agora o senhor Diego Aspi, da EDP. O senhor dispõe de cinco minutos. Bom dia, diretor Elisa, demais membros da mesa, área técnico da ANEEL e demais presentes. Primeiramente, parabenizar a ANEEL pelas iniciativas de aprimoramento do setor, hoje aqui representada pela discussão dos limites PLD na precificação horária. Nos slides a seguir, vou apresentar a posição da ADP em relação a esses limites de PLD. Nossa posição está baseada em três princípios, quais sejam eles, a mitigação de riscos, a previsibilidade das mudanças e o encarnamento de eventos que entendemos preceder a discussão dos novos limites. O PLD, ele é um driver de preços para toda uma cadeia de valor no setor elétrico brasileiro. Para citar só alguns exemplos, a tarifa do consumidor, os encargos, o curso das locações de energia do MRE, da secundária, definição de contratos, a atratividade de leilões de energia nova e de existente. Na curva em tela, a gente tem, conceitualmente, como esses vários cursos conversam para um dos segmentos que mais está expostos das variações de PLD, que é o mercado cativo. Então, toda essa complexidade que o preço que o PLD transmite na cadeia de valor faz que seja necessário que possamos enxergar todas as variáveis impactadas caminhando conjuntamente. Nesse sentido, os limites de PLD, eles podem representar mitigadores ou causadores de riscos no mercado. Sendo assim, entendemos que é importante a mensuração de impactos e efeitos para toda a cadeia de valor. hoje nós não temos ainda uma sensibilidade apurada de como essa mudança desses parâmetros pode impactar esse preço e isso se transmitir por toda a cadeia. Nós consideramos que é essencial realizar a contabilização sombra dos limites propostos ou mesmo uma contabilização sombra sem os limites de piso e teto para que todos os stakeholders tenham a sensibilidade dos impactos que essa precificação horária pode trazer a esses segmentos. Por isso, entendemos que hoje é necessário a manutenção do critério atual do PLD teto que é o baseado no CVU da térmica gás mais cara com o contrato. Pois todas as informações que dispomos hoje e todas as avaliações feitas sobre a nossa migração para uma nova metodologia de PLD horário estão baseadas nesses critérios. Nesse sentido, essas etapas entendemos que com a migração do PLD horário do PLD que o mercado já conhece estão inseridos de forma estruturada numa cadeia de eventos que vão criar o aprendizado no mercado para aí sim calibrar esses novos limites. Na consulta pública do Ministério nº 1971, a EDP fez uma robusta contribuição com quase 130 páginas onde a gente defende a entrada do PLD horário em janeiro de 2020. Porém, entendemos que esse é o primeiro e grande passo para que 2020 seja o ano de aprendizado do mercado a operar, gerar, transmitir, distribuir, comercializar energia com essa nova lógica. Também em 2020 com esse preço horário funcionando, mas ainda com os limites, vai ser o momento de recalibrarmos nossos sistemas de garantia, nossos sistemas de segurança de mercado para garantir que o preço horário seja um elemento criador de valor e não de aumento de riscos. aí sim com o ano de 2020 tendo esse ano de operação com as novas realidades, as novas desafios de modelagem como o unit commitment, como as hidratas vão responder e como isso se transmitirá para o preço principalmente para o mercado cativo, aí sim poderemos ter os elementos para aprofundar a discussão da definição desses novos limites. É importante que com esse conhecimento possamos fazer o sinal do preço horário chegar a todos os stakeholders, principalmente o mercado cativo como foi citado anteriormente, representa 70% do lado demanda. Então esse é um lado do preço horário que precisa perceber também essa sinalização para que o preço horário seja realmente um agregador de valor na cadeia. Atualmente o mercado cativo possui muito poucas ferramentas para lidar com essa volatilidade PLD de forma que entendemos que esse PLD sem limites ou com limites muito altos hoje podem causar aumento dos custos hidrológicos e mais instabilidade e insegurança no mercado. Por isso defendemos a entrada do PLD horário em 2020 mas a manutenção dos limites conhecidos para que tenhamos essa etapa de adaptação e possamos assim subsidiar a discussão para os novos limites. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Diego. Chamo agora o Sr. Vitor Hugo Loca da Abraça. O senhor dispõe de cinco minutos. Obrigada. Bom dia a todos. Gostaria de conventar a diretora Elisa à mesa. Primeiro, gostaria também de parabenizar a equipe da ANEL pelo excelente trabalho que vocês desenvolveram para a discussão da temática e principalmente por toda a transparência que vem sendo dada a esse processo. Gostaria de fazer também um rápido comentário, uma reflexão breve com relação a esse debate que nós já estamos há alguns anos a respeito da modernização do setor elétrico. Então, hoje, na nossa visão, o nosso sistema não é hídrico, o nosso sistema não é térmico e muito menos hidrotérmico. Hoje, o nosso sistema é extremamente diversificado e, com essa diversificação, principalmente com a inserção de fontes intermitentes e, agora, recentemente, com a geração distribuída, nós estamos vendo cada vez mais um reflexo em externalidades, principalmente nos encargos setoriais, especificamente todas as parcelas do SS. Hoje, nós temos aqui o SS desde restrição elétrica e segurança energética até para atender reserva de potência operativa, assim como externalidades, como energia de reserva e as bandeiras tarifárias. Nós realmente acreditamos que o mercado pode retirar dessa equação todas essas ineficiências, mas que o mercado possa responder com resposta da demanda, soluções de armazenamento, smart grid, distribuidoras participando ativamente da operação do sistema, a sinalização de preço é fundamental. E, para que essa sinalização de preço ocorra, gostaríamos de reafirmar aqui a posição da Abrax. Nós defendemos claramente a implantação do PLD horário já a partir de 2020. Essa, na nossa visão, é um primeiro passo para a gente perseguir a modernização do mercado. Com relação aos limites máximo e mínimo de PLD, nós adotamos algumas premissas fundamentais para a discussão e que elas foram bem detalhadas na discussão da análise de impacto regulatório. A primeira delas, que os limites, principalmente o limite máximo, ele deve fomentar a disposição dos geradores a comercializar o seu lasto, assim como ele deve fomentar, claro, todos os consumidores a se contratarem no médio e longo prazo. A sinalização desses preços também deve sinalizar corretamente o custo real marginal da operação, fato que não ocorre hoje. Garantir também a oferta de novas fontes, sejam ofertas flexíveis, soluções, também, novamente, de armazenamento e resposta dos consumidores. Mas, assim, uma variável imprescindível que deve estar presente no que nós estamos discutindo, evitar, claramente, um colapso financeiro do sistema. Então, daí, a proposta de um PLD estrutural, ela realmente atende todas essas restrições. Especificamente com relação ao limite do PLD máximo, a primeira proposta de manter a metodologia atual, nós nem estamos trabalhando com essa proposta, porque nós ainda acreditamos na implantação do PLD horário a partir do ano que vem. A segunda proposta, na nossa visão, com relação a esse gatilho de 720 horas, nós entendemos que ela vai trazer uma volatilidade ainda maior, uma incerteza para todos os agentes. Então, por isso que nós entendemos que a terceira opção apresentada pela ANEL, ela realmente é muito adequada, ela atende todas as premissas anteriores e ela traz, principalmente, uma sinalização correta da operação e incentiva os consumidores a participarem cada vez mais da operação. algumas contribuições com relação ao limite do PLD máximo. Aumentaram o PLD máximo horário, então, gradualmente, até a gente atingir o custo de déficit, então, nós entendemos que esse PLD horário máximo, ele deve aumentar, esses 1.700, eles com certeza podem passar até o limite do custo de déficit. Por que eles podem passar? Porque nós temos o limitador do PLD estrutural. Então, esse limitador, o PLD estrutural, na nossa visão, ele realmente vem trazer uma segurança maior para todo o mercado. O ajuste da curva, nós entendemos que deveria ser adotado, a primeira opção que a NEO apresentou, então, o ajuste da curva de forma uniforme, então, para os 24 PLDs daquele dia. Por que? O principal do aumento do limite de PLD é dar uma sinalização correta à operação. A partir do momento que você faz cortes apenas nos picos, você está distorcendo completamente essa curva. Então, manter o padrão da curva para a nossa visão é fundamental. E nós estamos aqui também propondo, considerando uma evolução do mercado, que se mantenham estudos para a gente também evoluir com relação ao aumento do PLD estrutural. Com relação ao limite de PLD mínimo, nós concordamos com a visão da NEO, que a metodologia vigente, ela não está adequada, mas também a utilização de um custo, por exemplo, até o de Itaipu, nos traz muito incômodo. Então, aqui nós realmente estamos propondo um PLD mínimo, ele deve ser zero. Por que o PLD mínimo ele deve ser zero? Ele deveria ser zero? Claro, a partir do momento que a gente consiga evoluir na formação do preço, incorporando todos os custos variáveis das hidráulicas na formação desse preço. Mas um PLD mínimo zero, ele faz todo o sentido do ponto de vista de mercado. Lembro aqui que PLD mínimo, a função do PLD mínimo não é garantir a expansão ou uma remuneração mínima, básica para as hidrelétricas ou para qualquer fonte. Não é essa função que ele tem. Essas são as condições. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Vitor Hugo. Chamo agora o Sr. Daniel Pina da ABAP. O senhor dispõe de cinco minutos. Bom dia a todos. Cumprimento em nome da ABAP, a diretora Elisa, superintendente Cristiano, superintendente Júlio, e os demais membros da mesa. Gostaria de fazer algumas considerações sobre o ponto de vista do autoprodutor, especialmente chamar primeiro ponto com relação à relevância desse tema para a atração de novos investimentos. Na nossa visão, ele tem um potencial enorme para estimular novos negócios, novos produtos, expansão da geração adequada, benefícios para a economia do país. Então, na nossa visão, tem que ser tratado esse tema da AP22 com bastante cautela e bastante parcimônia para que a gente consiga colher os bons frutos que estamos pretendendo. Com relação às propostas de PLD máximo, as propostas alternativas colocadas pela ANEL são propostas que levam em consideração dois tetos, um teto de 1.669 conjuntural e um teto estrutural de 540. como definido bem colocado na nota, o dilema do regulador para estabelecimento do PLD teto seria ou proteger financeiramente o mercado de uma insolvência ou de um estresse financeiro e também dar um adequado sinal econômico de preços, especialmente num contexto de implementação do PLD horário em que você tem para possibilitar o deslocamento da oferta e demanda no curto prazo. Na nossa visão, a gente tem um problema hoje estrutural que é a inércia da transmissão da sinalização de preço, ou seja, como já foi dito aqui por outros nossos colegas, 70% do mercado hoje está debaixo de uma tarifa em que ela não enxerga o preço hora a hora. E você vê aí também a expansão de fontes intermitentes e inflexíveis dentro do nosso parque que também tem uma dificuldade um pouco maior para responder a preços. Então, na nossa visão, nesse primeiro momento, você reduzir o valor teto você aumentar o valor teto para 1.669 pelo menos conjunturalmente traz uma preocupação para nós como a BIAP. Outro ponto que corrobora isso seria, como aqui também já foi dito, com relação à incerteza dos dados de saída do modelo DCEM. Nós não sabemos nem mesmo se vai ser representado o Unit Commitment ou não, quais resultados da CP71 que vão sair e isso pode mudar bastante a estrutura do que nós estamos pensando para os limites de preço. Então, até por uma impossibilidade de a gente simular de forma adequada hoje os limites de preço sobre o PLD horário aplicado aos limites de PLD, nós estamos desconfortáveis em estabelecer um preço conjuntural alto nesse primeiro momento. A gente também gostaria de trazer alguns princípios orientativos que servem tanto para PLD máximo quanto para PLD mínimo que acreditamos que seja essencial que sejam observados. O primeiro é com relação à previsibilidade que já foi trago por outros colegas também, principalmente na questão do ACL para a questão de precificação de contratos bilaterais, então é bastante importante que os gatilhos de acionamento e de ativação e desativação desse teto conjuntural e teto estrutural devem ser bem calibrados para que você até no mercado consiga desenvolver uma precificação adequada dos contratos bilaterais. Antecedência também é um outro princípio que nós prezamos até para que a gente tenha uma adaptação de contratos, processos e rotinas que estão envolvidos nessa questão dos limites de preço. E por fim, também a questão da simplicidade. Acho que um critério, um princípio orientativo bastante importante para que a gente defina um modelo simples, para que seja entendível e reprodutível pelos agentes até agentes que não estão diretamente envolvidos que o métier não seja energia elétrica como, por exemplo, autoprodutor e o consumidor livre industrial. Por fim, eu gostaria de pegar alguns últimos segundos para falar sobre o PLD mínimo. Na nossa visão, como até foi citado aqui na apresentação da ANEL, o importante da definição tanto do teto quanto do mínimo é uma remuneração adequada dos empreendimentos. E na nossa visão, hoje, não tendo hoje um encargo de confiabilidade como foi proposto pela CP33, o PLD mínimo sim tem um papel estrutural para a remuneração do gerador. Então, na análise dos critérios para a definição do PLD mínimo, a gente pede que seja visto sobre essa ótica uma vez que hoje a gente não tem encargos de confiabilidade que remunere adequadamente o gerador. Então, essas são as nossas considerações. Muito obrigado. Obrigada, senhor Daniel Pina. Chamo agora o senhor Alexandre Lopes da Abracel. O senhor dispõe de cinco minutos. E aí Amém. Bom dia a todos. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, mesa. Em nome da diretora Elisa. Queria começar aqui o posicionamento aqui da Bracel em relação a P, reforçando os conceitos que a gente já trouxe em todas as discussões aqui na NEO, os conceitos econômicos por trás da definição do PLD. Obrigado. Como já foi colocado aqui, a gente está num momento de mudança do mercado, de revisão do modelo comercial e o sentido é de maior ampliação do mercado e maior participação dos consumidores nesse mercado. Então, é fundamental a gente ampliar o sinal de preço e todos os esforços que estão sendo feitos no aprimoramento da formação de preço, seja o PLD horário, sejam as próprias mudanças que estão sendo feitas dentro do modelo de formação de preços, elas vão no sentido de aproximar o preço da operação real do sistema. Então, o primeiro recado aqui mais genérico que a gente traz é a necessidade de ampliar o sinal de preço e aproximar esse preço da operação real do sistema. Muito se falou aqui de ponto ótimo do teto do PLD e, na nossa visão, esse ponto ótimo deve observar a eficiência global do sistema. Então, toda vez que a gente põe um teto de preços, a gente muda o ponto ótimo de eficiência alocativa e produtiva do sistema, a gente desincentiva a resposta da demanda e a elevação da geração, então a gente acaba criando um custo adicional do sistema e que se reflete na geração de encargos que são pagos pelos consumidores. Um outro ponto também aqui para reflexão é a questão do incentivo à gestão de risco pelos agentes e a correta alocação de custos e riscos no sistema, que se consegue justamente com o sinal de preços adequado. O atual teto do PLD, que foi estabelecido em 2014 e vem adotando essa metodologia desde 2015, ele hoje representa somente 70% do parque térmico instalado no Brasil, até de encontro com o que diz o decreto, que você deve observar o parque térmico instalado na definição do teto do PLD, hoje só 70% desse parque está representado e, numa condição de despacho total, somente um terço do custo está representado. Então hoje no Brasil, se a gente tiver um mês de despacho termoelétrico, full, despacho total termoelétrico, dois terços desse custo hoje vão para o encargo do sistema para serem pagos. E lembrando aí que a gente tem térmicas caras ainda no sistema, principalmente térmicas a óleo, óleo e diesel, que só começam a ser descontratadas a partir de 2024. Passando aqui então, a gente reconhece também que há efeitos do teto do PLD nas tarifas dos consumidores, sejam efeitos positivos em relação a CCR de disponibilidade e a energia de reserva, como talvez uma das preocupações principais aqui do regulador, a questão do risco hidrológico que hoje está alocado no ambiente regulado. E nós entendemos que deve ser atacada a causa do problema, ou seja, com medidas legais, infralegais, enfim, para a descotização e revisão desse modelo de alocação do risco hidrológico no ambiente regulado, e não a consequência que seria os efeitos do teto do PLD. Lembrando também que a redução de teto que houve lá atrás, em 2015, ela provocou somente no primeiro semestre de 2015, um bilhão de reais de encargo para os consumidores. E conforme um estudo também que a gente apresentou à época, nove bilhões de reais de transferência de renda entre os agentes do mercado, em função do teto que foi adotado em 2015. Bom, é um outro ponto que acho que foi colocado aqui também, a gente está caminhando para ter uma contratação de capacidade, o que se chama de separação laxa-energia, e maior será esse encargo quanto menor for o teto do PLD. Entrando aqui nas propostas que a Nel trouxe para a audiência pública, nós ainda estamos discutindo internamente, tem visões até distintas entre a associação e a proposta, nós chamamos aqui dois e três, a Nel chamou de um e dois, ou seja, o gatilho temporal e o gatilho diário do teto do PLD. Um ponto que a gente traz para reflexão é que as duas propostas, na forma como elas estão colocadas, se nós não tivermos a entrada do preço horário, a partir de 2020, a Bracel defende também a entrada do preço horário, nós, na prática, vamos ter uma redução do teto do PLD, que seria de R$ 580 para o próximo ano, uma redução na proposta colocada para R$ 540. e nós entendemos que não há elementos que justifiquem essa redução do teto estrutural, principalmente no momento de reforma do setor elétrico. Entrando aqui na proposta dois e três, e depois a gente vai trazer um ponto aqui para reflexão também, seja uma alternativa a essas duas propostas, o ponto de atenção aqui na proposta dois, é porque ela, a partir de um certo momento do acionamento do gatilho, ela limita o sinal do preço horário, porque você vai para aquele PLD estrutural, na proposta aqui de R$ 540, e ela traz uma incerteza no mercado, por exemplo, quando você vai negociar o segundo semestre, será que eu vou estar sujeito a teto de R$ 1.600 ou teto de R$ 540? Então, ela traz alguma incerteza para o mercado nesse sentido. Também sentimos, acho que não está claro na outra técnica, se esse teto seria global para o SIM ou aplicado em cada submercado. Isso faria uma grande diferença também no acionamento desse gatilho, no próprio risco de disposição entre os submercados. A nota técnica da ANEL, ela calcula o gatilho em dois meses, ou seja, seriam 1.460 horas e não, mas a proposta, ela traz, sugere apenas um mês de 720 horas, como foi colocado aqui, o ideal seriam 730, para acionamento do gatilho. Então, o primeiro ponto de reflexão, por que não utilizar os dois meses que foram o próprio resultado do estudo? E um outro ponto para reflexão, será que um mês de PLD teto é suficiente para a gente dizer que tem um problema estrutural de solvência financeira do setor? Ou seja, será que um setor que tem uma correta alocação de custos e riscos não deveria suportar um mês de teto elevado? Por outro lado, a proposta 3, como eu disse, a gente ainda está avaliando prós e contras das duas, ela é mais complexa e gera incerteza até o preço de dois dias à frente, mas, por outro lado, ela mantém aquela sinalização horária que é muito importante, como foi dito aqui, não só para a reação da demanda, como para o armazenamento, enfim, novas tecnologias que estão entrando no sistema. Então, é preciso ponderar essas duas propostas. A proposta 3, de fato, ela traz já uma redução do teto, do 580 para o 540, pelo menos na média, embora ela mantenha essa precificação horária, mas ela evita também um problema que a gente tem na proposta 2, é que quando a situação energética está mais grave, ou seja, que eu estou há várias horas no teto do PLD, eu reduzo esse teto para o mercado, ou seja, num sinal contrário ao mercado. Um ponto que foi trazido lá na Bracel, a gente está discutindo ainda e vamos formalizar no final do Contribuição, mas talvez usar um mix entre as duas propostas fosse algo interessante, ou seja, eu começo com a proposta 2, ou seja, o teto livre, atingido o gatilho, aí podemos discutir o gatilho, eu, ao invés de migrar para um teto flat de 540, eu migraria para a proposta 3, onde na média eu tenho 540, mas eu mantenho essa sinalização horária, talvez seja um meio termo entre as duas propostas que a gente mantém o benefício das duas, deixe o preço livre, mas quando, como foi colocado, eu tiver que reduzir para o PLD estrutural, eu mantenho a sinalização horária do PLD estrutural. Em relação ao PLD estrutural também, talvez um ponto de atenção, a gente até já colocou esse aqui para a NEO, mas considerar no cálculo desse PLD estrutural, o volume mínimo operativo e os demais pontos que estão para entrar junto com o preço horário em 2020. Então, que esse cálculo seja feito considerando o novo modelo de preço e não somente um backtest com o modelo existente. E por que não manter o atual teto do PLD, o atual metodologia, como o PLD estrutural? Ou, eventualmente, até elevar esse teto, algo que fosse mais representativo em relação ao parque térmico existente. E, por fim, eu queria trazer um ponto aqui. Muito foi colocado sobre a expansão, hoje, baseado somente no ambiente regulado. Nós estamos fazendo um estudo lá na Bracel, vamos apresentar em breve aqui a NEO a todo o setor, mas hoje, segundo os dados da própria NEO, aqui da fiscalização, esses dados são públicos, 24% de toda a expansão que está ocorrendo hoje no setor, para a entrada de 2019 até 2023, ela é financiada exclusivamente pelo mercado livre. Então, não vendeu sequer um quilote hora no ambiente regulado. Então, hoje, nós temos, sim, expansão para o mercado livre, ela está ocorrendo, é fato, não é promessa. E o sinal de preço é muito importante para que essa expansão ocorra e ocorra de uma forma adequada e sustentável. Então, esse é o posicionamento da Bracel. A gente ainda, como eu disse, a gente vai formalizar muitos pleitos ainda na conclusão da audiência pública. Obrigado. Obrigada, Alexandre. Chamo agora o senhor Marco Delgado, da Abrad. O senhor dispõe de cinco minutos. O senhor dispõe de cinco minutos. O senhor dispõe de cinco minutos. Bom dia, senhora diretora. Bom dia a todos presentes e que estão acompanhando. Queria fazer só um primeiro destaque, relembrando a missão da agência estabelecida em lei, que é buscar o equilíbrio para o desenvolvimento do mercado e destacar que os grandes valores que a agência tem é constituído pela competência, pela seriedade e pelo cabedal de profissionais. Bem, dito isso, nós trouxemos aqui uma primeira reflexão. Nós seremos menos propositivos nessa exposição, quando tivermos o prazo do envio do documento, estaremos com mais propositivos. A ideia desse ambiente aqui era trazer um pouco mais de reflexões. Então, vamos iniciar com as nossas reflexões. Bem, vocês estão vendo aqui uma pintura muito bonita de um curumim chavante. Esse Carlinhos do Sistinho, que viesse aqui conosco, eu falaria que esse chavante a gente tem que apreciar. Bem, mas por que eu trouxe essa figura aqui? Na antropologia das etnias e povos G, o chavante é um deles que trabalha a sua relação com a sociedade em si e com a natureza de uma maneira dualística. Eu tenho posições estabelecidas na natureza e elas não necessariamente têm um diálogo para achar uma síntese, um ponto de equilíbrio. Na verdade, elas existem, elas são distintas, e é essa distinção que garante esse equilíbrio da sociedade e dessa natureza. Bem, mas o que tem isso a ver com o que nós estamos discutindo aqui hoje? Traz uma reflexão, porque se a gente rodar o eixo, nós temos, então, os limites mínimos e máximos de PLD. Dito isso, nós encontramos aqui algumas reflexões dentro da nota técnica, e aí nós destacamos uma. Falhas de mercado. A literatura microeconômica recomenda tratamento normativo quando elas ocorrem. Isso nós encontramos no texto das publicações da ANEL, que nós temos falhas de mercado. A natureza do bem público do produto que nós estamos discutindo, o grau de impacto do evento da escassez, e destaco, o limitado tempo de resposta dos produtores, e a insuficiente elasticidade de demanda em relação ao preço, inclusive, a difícil substituição. E ainda temos questões de cláusulas contratuais. Isso está posto lá, isso tem lastro na bibliografia microeconômica. Por outro lado, nós encontramos mais à frente que esse patamar de PLD, aí sim, os chavantes, que eu acho que eu concordo com o Carlindo, com aquele patamar, é um sinal regulatório suficiente para a precificação eficiente no mercado de curto prazo para eventual reação de demanda e da oferta para que possa deslocar entre os horários do dia. Isso me chamou a atenção se nós temos aqui alguma dualidade nessa posição, porque talvez no tempo isso deixe de existir. Quando a gente está discutindo a abertura do mercado livre de maneira organizada, cadenciada, e a gente pretende que isso avance, essas imperfeições de mercado, elas devem acabar, como acabamos em várias imperfeições de mercado para incentivar fontes renováveis. Então, talvez no tempo isso esteja correto, mas a questão é temporal. Será que isso ocorre para 2020? E trago uma última reflexão, que, ademais, a UTE Chavantes está nesse mercado não pelo seu CVU, mas porque ela apresentou um ICB extremamente... Voltando aqui... Não voltando, mas concluindo. Ela entrou nesse mercado não necessariamente pelo seu... Passamos várias coisas aqui. Inclusive, a última surpresa. Bem, eu não sei o que está acontecendo. Eu vou continuar independente disso. Bem, ela entrou nesse mercado não pelo seu CVU. Ela entrou porque apresentou nas condições de leilões um ICB. E esse ICB considerava a probabilidade daquele custo ser despachado efetivamente e alguns eventuais benefícios. Então, eu deixo a reflexão se esse é, de fato, um mercado equilibrado para que esse valor seja considerado na sua pauta. Bem, indo mais à frente, a segunda reflexão... Está bom. Obrigado. A segunda reflexão tinha a ver com o royalties. O royalties é um dos instrumentos mais antigos de arrecadação tributária, onde o rei retirava algum valor da sociedade para proteger a sua sociedade de alguma coisa. Bem, mas sem entrar na história, a questão é, será que... O que nós estamos trazendo dessa reflexão aqui? De fato, não há uma relação entre o custo fixo de qualquer usina do sistema interligado para a definição do limite do PLD. Isso está mencionado nesse item do voto. O limite mínimo deve ser calculado somente com base nos custos incrementais de Itaipu. E como é que é composta essa tarifa de otimização? Então, nós temos a grande parte dela, é o do rei, é o royalties. E a parcela de concessão de Paraguai e uma outra parcela de administração de Itaipu. Da Eletrobras, perdão. Bem, o que nós trouxemos aqui de reflexão? Na microeconomia, uma coisa que os economistas conseguiram pacificar era essa história do que é curto e longo prazo. Os contadores normalmente chamam isso de o ano fiscal é curto prazo, fora do ano fiscal é longo prazo. Os economistas resolveram a questão. Tudo aquilo que você atende a uma demanda, usando o que você tem existente, é curto prazo. Se você precisa ampliar a capacidade, a expansão ou o parque instalado, você passou para o longo prazo. Então, a questão é essa, não é o tempo, não é mês, não é dia. É a questão estrutural. Bem, então, quando nós encontramos lá, vocês encontrarão, porque aqui nós estamos projetando, o ProRet, o submódulo 12.1 do ProRet. Bem, você está no site, a agência é uma das mais transparentes que tem, então, lá nesse submódulo 12.1 do ProRet, vocês vão achar lá as condições de tarifação das usinas cotistas. E lá foi estabelecido que, para que aquelas usinas continuem mantendo a mesma megawatt hora, eu tenho que ter pessoal, material, tem que ter os encargos pertinentes, e eu também tenho que investir em melhorias, para que aquele mesmo megawatt hora seja disponível. Eu não estou falando em expansão, eu não estou indo para o longo prazo, eu estou indo no ambiente de curto prazo com laço na microeconomia. Então, a reflexão que a gente deixa seria isso, será que esse PLD mínimo seria mais coerentemente, quando se associássemos às reais condições, para que aquele megawatt hora fosse atendido com o parque instalado, e não em expansão. Então, acho que a gente consegue achar um denominador comum sobre algumas posições que nós encontramos sobre o PLD mínimo. Bem, eu agradeço a atenção, lamento que a projeção tenha essa dificuldade, mas a gente tem que se apoiar na retórica e nas boas ideias. Espero que tenha contribuído. Obrigado, diretora. Obrigada, Marco. De fato, todas as apresentações estarão disponíveis a todos os participantes. Bom, agradeço todas as contribuições feitas até agora. Ainda temos mais dez dias até o final da primeira parte da audiência pública. E esse é um momento importante para que todos os agentes entendam as posições dos outros agentes, bem como a ANEL incorporar todas essas contribuições. E aqui é muito rico esse ambiente de discussão, porque aqui a gente vê proposição de PLD mínimo a zero e a R$ 120,00 no megawatt-horas. Então, esse é o desafio que nós temos aqui para romper e trazer uma solução de equilíbrio. Eu vou tentar passar brevemente aqui em todos os pontos que foram levantados e depois abrir a palavra aos colegas da mesa. Bom, inicialmente, quero dizer ao senhor Ricardo Vidinich que os conselhos de consumidores são muito bem-vindos na ANEL e em todos os eventos que a ANEL produzir. No caso do evento do workshop de PLD, um evento aberto, público, com transmissão via internet. Bastava fazer a inscrição pelo e-mail e contribuições durante o evento aconteceram via WhatsApp, então a participação foi ampla. Contamos com a participação da presidente do Conselho de Consumidores de São Paulo e, no próximo evento, esperamos a participação dos senhores para contribuir mais no debate. Bom, a ANEL, de fato, busca o melhor resultado para o consumidor final também. A gente é uma casa de equilíbrio, como bem relembrou o Marco Delgado. E, quando a gente fala em mitigação de riscos, aqui a gente busca um equilíbrio, nesse processo específico, a gente busca um equilíbrio entre a melhor sinalização de preços e também trazer um certo conforto para que o mercado tenha segurança nas suas decisões. Então, o que a gente faz? A gente tentar mitigar esses riscos influencia diretamente na tarifa, porque os preços da energia, eles contabilizam os riscos associados à sua geração. Então, se a gente minimiza e traz um modelo adequado, a gente vai contribuir para uma tarifa adequada e justa. Então, esse é o desafio que nós temos e a participação pública vem nesse sentido. Nós temos interesses agentes com interesses diferentes e a gente tem que colocar um equilíbrio de pratos entre interesses de agentes com objetivos diferentes e o consumidor final, que não pode arcar com toda a conta sozinho. Então, nessa proposta, nós trabalhamos com muito afinco, o pessoal da SRM e SRG, e nós temos um compromisso com a audiência pública verdadeira. Então, todas as contribuições trazidas serão analisadas. A ANEL tem propostas. E se vier uma proposta mais adequada, certamente a ANEL irá incorporar. Então, esse compromisso, os senhores podem ter da agência. Nós, da Agência Nacional de Energia Elétrica, não temos compromisso com o erro. Então, nós pretendemos fazer o melhor encaminhamento possível para um regulamento que atenda a todos. em relação à insegurança sobre o comportamento do preço horário. Acho que o preço horário, a definição de um preço horário, ela depende de uma decisão da CEPAMP, no âmbito do Ministério de Minas e Energia, tem conduzido essa discussão. A definição dos limites, considerando a entrada do preço horário, que é a definição que nós temos, que a entrada será, até este momento, o que nós temos é que o PLD horário entrará no próximo ano. Se essa decisão mudar, isso vai acontecer posteriormente, mas esse tema de definição dos limites do PLD mínimo e máximo estão na nossa agenda regulatória e a ANEL não pode e a ANEL não será gargalo para a modernização do setor. A regulação tem que estar preparada para as mudanças que vierem. Então, dito isso, acho que vou passar as palavras aos colegas da mesa para que a gente tente passar mais pontos trazidos pelos senhores. Obrigado, diretor Elisa. As minhas palavras aqui serão breves. Basicamente, agradecer aqui a participação que foi grande na minha percepção. E a ANEL, trabalhar com a conceituação do PLD máximo e mínimo, isso é um desafio intelectual grande. E o que eu diria é o seguinte, a ANEL, ela deu o primeiro passo, não só falou que era um desafio fazer, mas olhou esse desafio e fez toda a avaliação tanto do ponto de vista teórico quanto prático, e trouxe uma contribuição para a diretora, para a diretoria, qual e quantitativa, essa é a minha preocupação, para que os agentes pudessem, a partir desse primeiro esforço, trazer mais contribuições para que, ao fim e ao cabo, a gente pudesse ter, no âmbito da ANEL, a melhor decisão, e acredito que a gente vai tomar a melhor decisão mais à frente. E aí, a nossa preocupação nunca foi com a resposta certa, a ter um PLD máximo certo ou errado, não é a questão de PLD máximo certo ou errado, PLD mínimo certo ou errado, a nossa preocupação é, quais são os conceitos que a gente tem que utilizar para chegar a um parâmetro mais adequado para o nosso mercado. E esse é um ponto importante, a gente olha muito a literatura, olha muito a experiência de outros mercados, mas a nossa preocupação fundamental foi sempre, qual é o parâmetro adequado para o nosso modelo, com os seus pontos fortes e com os seus pontos fracos. Nosso modelo tem as suas imperfeições, mas, assim, a nossa preocupação é trazer uma parametrização adequada para a nossa realidade. Então, isso sempre esteve presente e eu gostaria de fazer esse agradecimento público a toda a nossa equipe técnica, o Bruno, o Colli, o Fernando Colli, o Felipe, que não está aqui, o Issal, o Vinícius, que gastaram meses fazendo de forma exaustiva essas análises para que pudéssemos ter um pacote com encaminhamentos, opções que todo o mercado pudesse debruçar. Então, eu acho que a gente tem um mês aí para debate, muito profícuo, a gente espera bastante as contribuições, tem muitos elementos, não tem certo ou errado, a gente, é importante, todos os elementos que foram entradas aqui são ponderações importantes, a nosso ver, e que, de alguma modo, tem que ser ponderado nessa melhor reflexão que vai levar, que a senhora deve levar para o nosso colegiado e para ter essa resposta que o mercado tanto ansia. e, doutora Elisa, as suas palavras, que realmente, eu acho isso muito importante e é sempre importante repisar, né? A NEL, em toda essa discussão de evolução do nosso desenho setorial, a NEL sempre foi uma instituição parceira do Ministério no trabalho de condição de política pública de evolução, da CCE, do INS, da EPE também, e não vai ser a regulação que vai ser óbvia para os avanços que nós precisamos ter no setor. A NEL sempre é uma instituição que olha todos, trabalha no estado da arte da regulação e está sempre disposta a contribuir no que diz respeito às questões específicas da geração que nos compete, a gente tem uma equipe extremamente capacitada e disposta sempre a entregar o melhor para que a diretoria alcance os objetivos que foram estabelecidos na nossa agenda regulatória. Não sei se eu tinha comentado, diretora, muito obrigado. Bom, não tenho muito a acrescentar, só agradecer a presença de vocês, reforçar a necessidade de encaminhar as contribuições e reiterar que nós estamos à disposição para conversar com quaisquer um de vocês, em especial os representantes dos conselhos dos consumidores, sobre não só esse assunto, mas qualquer outro que vocês entendam que seja necessário para esclarecer algum ponto que vocês ainda entendem que merece ser esclarecido. Então, estamos à disposição as portas abertas aqui para todos vocês, sejam consumidores, distribuidores, geradores, ou misto, autoprodutores, comercializadores, então, fiquem à vontade, a gente tem as portas abertas aqui em qualquer momento que vocês entenderem que precisa ser alguma coisa esclarecida, estamos à disposição. Também gostaria de agradecer a participação de todos. Eu registrei aqui das 13 contribuições, mais ou menos a metade propõe manter o PLD mínimo vigente ou o PLD máximo vigente. Então, é alguma coisa que a gente tem que levar em conta como ponto de partida, a regra vigente como base de comparação com as alternativas que estão colocadas na audiência pública para deixar o PLD horário mais efetivo caso ele venha a ser implantado já em 2020. E todas essas colocações em relação ao gatilho, a propostas, elas serão avaliadas quando do fechamento da audiência pública com argumentações técnicas como é de praxe aqui da agência nos processos de audiência pública e análise de impacto regulatório. Bom, dito isso, como temos tempo, não sei se alguém tem algum comentário adicional a fazer. Bom, dito isso, como temos tempo, na verdade, agora eu estou representando a Brux, eu devia um colega da Brux fazer uma apresentação, mas ele teve um problema no voo, não pôde vir, então aqui estou fazendo uma contribuição da Brux, não tem nenhuma vinculação com a apresentação da PINI que eu fiz, até agora são opiniões distintas, só de deixar claro. Na avaliação da Brux, inicialmente a Brux concorda e apoia o posicionamento dos dois PLDs, o PLD limite, o teto e o PLD estrutural, a gente entende que isso, a proposta é estabelecida num tripé, onde tem sinalização econômica, quando permite que o PLD suba valores elevados, proteção ao mercado, quando você tem um PLD estrutural, e uma simplicidade que é a deflagração do PLD estrutural. Sobre a deflagração do PLD estrutural, é que a gente tem uma contribuição que a proposta, foram apresentadas diversas propostas, a proposta que foi escolhida pela ANEL foi o número de horas, ultrapassar 720 horas, deflagra-se o PLD estrutural. Na avaliação da Brux, isso merece um aprimoramento pelo seguinte, como você ultrapassa o número de horas, você não olha a profundidade do PLD que você está ultrapassando. Então, por exemplo, eu poderia ter 720 horas a 600 reais, 720 horas a 1.600 reais. O impacto no mercado é muito diferente. Se a gente avaliou, dentro da própria proposta de vocês, existe uma avaliação da exposição do mercado ao PLD. Então, trouxemos isso e analisamos. Bom, a princípio eu não consigo ver qual que é a exposição de cada agente ou é cada agente que vai ter uma exposição diferente. Mas, com certeza, todos estão expostos ao PLD. Então, simplificando, eu poderia avaliar uma métrica que é o PLD médio, que alguns colegas já até comentaram. Qual é a vantagem de eu utilizar uma média móvel de PLD? Então, eu posso sair, eu consigo capturar bem uma evolução do PLD e vou trazendo uma média móvel, por exemplo, de três meses. A partir do momento que essa média móvel ultrapassa o PLD estrutural, aí eu disparo o PLD estrutural. É próximo do que está sendo proposto, só que eu consigo capturar melhor a profundidade do PLD. A gente fez uma simulação simples, e um cenário completamente hipotético, onde eu viesse um longo prazo de PLD piso e, de repente, eu fosse para o PLD teto de 1.600. A média móvel levaria, uma média móvel de três meses, levaria exatamente, aproximadamente, um mês, 28 dias, para atingir o PLD estrutural. ou seja, eu teria um mês de PLD teto até deflagrar o PLD estrutural, num cenário extremo, que é próximo ao que a Nel está propondo. Agora, se eu parto de um outro cenário, onde eu estou num PLD razoavelmente elevado, por exemplo, R$ 400, e deflagro um PLD teto, eu vou reduzir esse período de um mês para aproximadamente 15 dias. Ou seja, eu tenho uma flexibilidade maior, eu consigo capturar melhor essa evolução. Por exemplo, um outro cenário hipotético, onde eu estou com um PLD em torno de R$ 200, e eu elevo o PLD para R$ 1.600, e volto para os R$ 1.200. Como esse período foi relativamente curto, R$ 15, a média móvel sobe, mas ela não deflagra o PLD estrutural. Isso é interessante. E aí eu volto a R$ 200, e daqui a um mês eu deflagro de novo. Dependendo do tempo que eu passar no PLD, pode ser 15 dias, um pouco mais, eu posso novamente deflagrar. Então, eu tenho uma melhor percepção do risco que o mercado está correndo. E da mesma forma, eu tenho uma proposta de retirada do PLD estrutural, que é semelhante. Eu vou olhando a média móvel, o PLD é alto, a média móvel é alta. Começou a ter a PLD reduzindo, a média móvel vai caindo naturalmente. Passou, abaixo do PLD estrutural, significa que eu saí dessa região crítica, estou retornando a uma situação normal de PLD. então posso retirar o PLD estrutural. Aí você pode pensar, pô, mas logo depois eu tive um PLD alto. Se foi logo depois, o PLD estrutural vai ser acionado. Se eu estou caminhando para um período de normalidade com PLDs baixos, a média móvel vai reduzir e eu não deflagro mais o PLD estrutural. Isso, então, eu poderia ter, na verdade, a deflagração do PLD estrutural ao longo do ano, mais de uma vez, a depender do comportamento do mercado e também que a proposta de média móvel não se encerre no período do ano civil, que ela prossiga. Então, por exemplo, se eu fiz uma média móvel de três meses, eu vou olhar de janeiro a março e abril, eu vou definir se eu vou disparar ou não. Se eu estiver em janeiro, na verdade, eu vou estar olhando de outubro a dezembro como é que foi o comportamento e assim vai. Então, eu tenho uma continuidade desse processo de avaliação de média móvel. Mas, também diante das incertezas que nós estamos passando, dessa nova metodologia de PLD horário que a gente não conhece, a gente entende na Brufield que, independente do PLD horário entrar agora em 2020 ou cenário de postergação de 2021, idealmente, a gente entende que deveria ter um ano de PLD horário consolidado ao PLD hoje ou ao PLD estrutural, que eles são relativamente próximos, sem a metodologia do PLD teto de 1600, para que eu possa avaliar o comportamento. Passado um ano, a gente volta a rediscutir essa proposta ou já entra em uma aplicação automática, mas que me dê um ano de avaliação do PLD para que eu possa entrar com a proposta do PLD estrutural, do acionamento do gatilho do PLD estrutural, ou seja, refazendo. Um ano de PLD teto com a metodologia atual e, depois de um ano, reavaliação e entrada do PLD estrutural com o PLD teto com o gatilho petróleo estrutural. Ok? Essa é a nossa proposta. Obrigado. Agradeço. Estamos ansiosos pelas contribuições via site para que a gente comece a fazer essas avaliações. Vocês trouxeram ótimas ideias e a gente vai avaliar uma a uma, sem dúvida. Alguém mais tem alguma contribuição? Então, por favor, né? Mais uma reflexão. Tem algum tempo que nós acostumamos usar esse termo gatilho em várias das nossas ferramentas. Essa palavra, ultimamente, ela está se tornando de novo próxima ao significado do que ela é. talvez a gente possa utilizar a terminologia mais adequada, menos catacrésis, mais próximo, inclusive terminologias como o valvo de alívio, mas afastar o que significa isso. Talvez seja boa mensagem para a agência começar a trabalhar nos seus textos também. São comentários. Obrigada, Marco. Pois não. Bom dia a todos. Queria cumprimentar a mesa, a diretora IA, e cumprimentar todos os presentes. Nós temos discutido, sou Almir Sassaron, da CPFL Energia, nós temos discutido com vários agentes para analisar os efeitos que essas propostas de piso e teto têm nos vários negócios e ouvir também tudo o que se disse hoje aqui. E a nossa visão é que, em se tendo para esse horário para o ano que vem, de fato, tenhamos os dois valores de teto, teto conjuntural e estrutural, para o teto conjuntural. Poderia ser o valor proposto, o custo da térmica mais cara, ou talvez valha a pena fazer uma conta de se vale a pena levar o diesel a encargo e manter o custo da térmica mais cara a óleo também, é uma análise que pode ser feita. como custo estrutural, nós achamos muito interessante a proposta do excedente do produtor, mas é um deck de dados feito possivelmente em 2017, que é para o cálculo de garantia física, então nós acreditamos que o custo atual, que é o custo da termoelétrica a gás mais cara, contratada em leilão, é mais adequado para o teto estrutural. Com relação às propostas, tem algumas pessoas simpatizantes da proposta 2, que é a de 720 ou 730 horas, para planejamento isso é bem difícil de se imaginar, suponha que você seja um gerador planejando a sazonalidade do ano seguinte, quando vai ocorrer a hora 720 com preço acima do teto estrutural. Pode acontecer em janeiro, pode acontecer em dezembro. Então, para planejamento fica bem complicado, nós achamos bem inapropriado essa proposta. Nós somos favoráveis à proposta 3, de fechar o dia com o teto estrutural. O modo de se nivelar os valores horários podem ser pela média proporcional, todas as horas caindo proporcionalmente ou cortando as horas mais caras. Eu acho que isso tem que ser analisado na realidade o que geraria menos encargos. Inicialmente a gente pensou que cortando só as horas mais caras se fosse gerar menos encargos, mas eu acho que é uma análise que cabe também. Bom, essa é a nossa ideia até o momento e é nesse sentido que nós vamos contribuir. Muito obrigado. Obrigada, Almir. Alguém mais? Bom, agradeço aos expositores e a todos os presentes e encerradas as exposições. Informo que as apresentações e os documentos entregues nesta reunião, bem como as contribuições enviadas à ANEL por meio eletrônico ou via correio, serão analisadas pela agência. Esta audiência terá duas etapas de contribuição. O prazo para a contribuição da primeira etapa desta audiência pública segue até o dia 28 de junho de 2019. A segunda etapa, com duração de 15 dias, de 3 a 18 de julho de 2019, será dedicada ao recebimento de considerações relativas apenas às contribuições encaminhadas na primeira etapa da audiência. Mais informações estão disponíveis no site www.anel.gov.br na área Participação Pública. Agradecemos a presença das senhoras e dos senhores que contribuíram nesse processo decisório da ANEL, agregando informações e visões que irão aprimorar a norma a ser publicada. Declaro encerrada a reunião presencial. Tenham todos um bom dia. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Obrigado. Legenda Adriana Zanotto